Metade das vacinas distribuídas no mundo para crianças com menos de 5 anos de idade é fornecida pela ONU e seus parceiros. Todos os dias a ONU alimenta mais de 90 milhões de pessoas que não teriam o que comer sem essa ajuda. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidades e direitos e a ONU defende esses direitos em todos os lugares do mundo. A ONU busca impulsionar a justiça social e assegurar que todas as brasileiras e todos os brasileiros possam ter uma vida profissional, digna e produtiva em uma economia livre de discriminação, trabalho infantil e trabalho forçado. Atualmente são mais de 26 milhões de refugiados sob a atenção da ONU no mundo inteiro. A ONU mobilizou mais de 410 grupos de voluntários em 23 estados brasileiros. Ao todo, mais de 45 mil pessoas participaram de ações de limpeza de rios e praias durante a Semana Mares Limpos 2019. Graças ao Programa de Controle de Controle de Controle de Controle da ONU, presente em 60 portos no mundo, quantidades crescentes de drogas ilícitas são apreendidas. Em 2018, a ONU construiu, projetou ou reformou mais de 100 escolas pelo mundo. Só nos últimos dois anos, a ONU reformou, construiu ou projetou mais de 360 hospitais e clínicas pelo mundo. A ONU tem a missão de proteger os direitos humanos das mulheres e promover a igualdade de gênero, atuando junto aos Estados-membros de acordo com as plataformas de ações acordadas globalmente. Os oceanos são o verdadeiro pulmão do mundo. Metade do oxigênio que você vai respirar durante toda a sua vida vem dos oceanos. A ONU criou a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, a fim de conversarmos mais sobre o assunto e protegermos melhor os nossos oceanos. A ONU se empenha na mobilização de todas as pessoas para alcançarmos o objetivo de 0 nova infecção por HIV, 0 morte relacionada à AIDS e 0 discriminação.